Devuelta com o reforço amigo do Jeff Deu eco aí, fica ligado Se bem que eu dei maior gritão pra começar o episódio também, né? Deu meu? Deu... Ah, não Só tem uma torna na sala, ó Arrombado Ó, abriu uma secundária nova aqui Um launch RPG Eu tenho que abrir o estrela pra começar a fazer o meu Ghost Pro Eu vou fazer o Ghost Pro porque é o melhor contra a Shopper Gunner, velho É o melhor contra a Shopper Gunner Bom, vamos ver nada Vamos já começar a jogar Não deu pra achar a Domination ainda Nossa, eu até esqueci desse lance de Pro, cara Agora que eu lembrei aqui pra ter quadrado pra ver qual era Sim, tem os desafios pra fazer o Perk Pro, porra Nossa, pode crer Eu vou começar a me preocupar com isso já já Que aí eu vou comprar a minha Famas E vou comprar o Scavenger Que o Scavenger deixa fazer diversos perks, né, velho? Principalmente os de Granada Se você fizer um Scavenger Pro pra fazer o... O... O Tactical Mask fica easy Que aí você repõe as Flash, repõe as Concussion Sim, sim, é verdade Tem que fazer o Scavenger Pro já já Nossa, eu quero comprar a minha Famas Que aí vem a destruição Ó, só tem dois caras lá, hein Aqui pra mim tá loadando Eu acho que eu vou cair da sua... da sua sala Você não entrou não, você não entrou não Você não entrou não Vou sair, vou sair, vou sair Porra, Fire in Range Você tá com algum contrato aí? Você me fez sair de Fire in Range, velho Eu tô com um inspirando aqui que é o de... É o de... Pegar 10 kills de assalto que eu ainda não consegui nesta bosta Provando que eu sou um merda Faltam 3 minutos, ó Vou conseguir não Deixa eu ver E tô com um de TDM De terminar com 3 vezes mais kills do que mortes também Qual é o nome? Ah, deixa eu ver TDM Abomination Vou pegar um aqui TDM Abomination Comprei Aí tem 16 headshots com sniper, vai não? Eu não tenho sniper Nem fudendo Mesmo se eu tivesse Aí Crackage começando Crackage começando Já sabe que vai voar aquela granadinha no meio Já tá ligado Não, você lembra o Domination nesse mapa como era insano pra pegar a B? Sim, velho A B é um cu Tem dois spots bons de pegar ali por trás do... Que você não fica na bandeira Você fica atrás da parada fora ali Que aí dá uma ajuda É, mas é aquele Napalm Mas é insano Napalm Aquele outro também que joga os mísseis lá no meio Rolling Thunder Caraca Não, e tem outro também Também tem mais um Que joga... Morta É... Caralho, ó Vou concentrar aqui Eu tenho que fazer 10 de Gunstreak agora, hein Tem que fazer esse contrato Eu não perdi nenhum contrato, eu acho, até agora Não, o host é seu, provavelmente Tomara Já falei, eu não sou lá muito bom de host não Mas pelo menos a galera que tá comigo joga bem Eu ainda esqueço... Nossa, olha só Eu não tenho vantagem nenhuma de host, velho Cruzes, cruzes Passei mal Mas matei Tá valendo Entra na favela Entra no morro Esse mapa é muito cheio de bequinho, cara Esse mapa é Tem que ser da onde eu tomei a bala, cara Isso aqui Tirei um beco Foda-se Ai, ai, famaz aqui Famaz aqui Beleza Ai, o cara com a kemo que eu gosto Agora eu senti firmeza Ah O cara com a minha famaz E com a minha kemo Já morreu um ali Já morreu um ali Tem ultimate no second Um chance É Acho que tá embaixo Acho que tá no andar de baixo Tem dois no andar de baixo Ultimate catou Ultimate catou Catou Beleza O cara vindo ali Nossa senhora Esse maluco tá me dando ódio já, hein Caraca Esse que tá com a tag lols aí, hein Com a minha tag ainda, hein Iiii, matei Iiii, matei, velho Aí sim, strike plane Mais um strike plane pra gente, então Os caras tão nascendo lá atrás Mais um morto Iiii, rapaz Agora Dá pra você pular a janela Por favor, obrigado Boneco gordo, né Cara Já pensou se a gente fizesse os bonecos igual, velho Ia ser foda pra jogar com boneco gordo Sabe qual o maior problema pra mim nesse mapa aqui? Pegar o shopper, maluco Não enxergo ninguém, velho Porra, lá de cima Não, pior pra mim Mapa de shopper é o Havana, velho Que é cheio de prédio, tá ligado? Porra, mas eu sou daltônico, né Cara, eu não enxergo nada Ah, eu também não costumo enxergar não Mas de shopper, pelo menos Eu Nesse mapa eu não dou tão mal, não Havana pra mim é pior Ah, eu preciso do lightweight pro, cara Iiii, rapaz Aqui Nossa Fan mais O cara pegou os dois kills que eu ia pegar Tô camperando hard aqui nessa casinha aqui, velho Tô camperando hard nessa casinha aqui, velho Vem nego lá de trás, hein, Jeff Fica ligado aí Bom, acabou a camperagem Tô esperando o meu... Ah, não Morreu? Tô esperando o meu Q-Pack Morri, meu Q-Pack Pô, eu tava... Eu tava... Tentando te proteger Ai, entrou um ghost É munição Não, não é ghost não O ghost era do nosso time Eu me confundi, velho Eu vejo o cara por lá, por trás De munição Aqui é jogos vorazes Se você morre, eu pego a arma Valeu pela falta Vai subir o cara atrás aí Vai subir o cara atrás aí Ih, fala lá, o cara morreu pro Q-Pack O cara morreu pro Q-Pack Dele, vou lá roubar É do time, mas vou roubar Aí, o cara deu um re-roll no teu Q-Pack Ali, ó Não, não Esse aqui eu tô roubando Não, eu Eu que tô roubando Esse não era meu, não Não, o daqui, cara O teu que você tacou Tava munição O cara mudou O cara virou Sun turret Virou Sun turret E o cara ainda roubou Ó, a granada fez uma festa ali Ó, tem um carinha vindo Não, voltou, voltou Aí, tem um carinha vindo ali Caralho Eu não consigo Esse cara deve ser o host, velho Mais um spy plane meu, hein Caralho Eu não consigo nem atirar Nesse cara, velho Ih, cara Não dá A FAMAS é muito boa Melhor arma Tá que pariu A FAMAS é a melhor arma Eu gosto muito da AUG também Mas a FAMAS é sem igual Eu que falo que ela é roubada Mas pra mim ela é muito justa, cara A diferença aí Perdi o contrato A diferença entre a AUG e a FAMAS É o recoil Vou te reviver, Nult Vou te reviver Mas para de usar esse troço Desse perk Ah, revive para não dar streak para os caras Na moral Não, revive, revive, revive Ih, que arrepecked Vem, vem, vem Veio, beleza Já levei um Já levei um Ai, corre, só set Os caras estão indo para aquela casinha lá, hein Mano, qual é o meu último É, aqui o streak Você sabe qual é o último Que eu acho que tinha Helicopter Eita, vai vir um na palma do Jeff agora Que vai queimar todo mundo Queimou ninguém Tranquilão Vai queimar todo mundo Passa em branco Cara, estou com um streak bom aí Bolado Peguei um counterzinho Peguei um counterzinho Tem nego de streak Estou parado aí Ah, matei Aê, ataca helicóptero Peguei o meu Já se fodeu Soltei primeiro Ah, não Ih, o cara está de santurte O cara está de santurte Quebrei a santurte dele Porra Também tem que comprar os que o streaks tem Aê, garoto Agora que acabou o contrato Agora que acabou o contrato Eu vou fazer os 10 kills Vai dar um cu Acabou a partida Ainda bem Ainda bem Que eu ia ficar puto Agora que acabou o contrato Eu fiz um streak Peguei o blackboard Vai se escudir Ela é muito boa Quero jogar de L96 a 1 Ah, me amarro nessa quema aí É a mais bonita que tem pra mim Mas eu morri muito Preciso morrer menos Paguei um dos contratos Pelo menos Só não peguei o de 10 kills Liberei Liberei Level 14 Ah, moleque Deixa eu já botar Já botar aqui no lugar Da minha infield É minha farmácia, né, véi Attachments Dual mag Deixa eu ver quando que eu libero a kemo Level 22 Level 22 Deixa eu botar a farmácia Em tudo quanto é lugar agora, né, filho Só no 27 Pra liberar L96 a 1 Cruzes É, no 27 Bom, liberei a farmácia Deixa eu fazer uma classe com o scavenger aqui De farmácia também Assault rifles Dual mag Letal Vou comprar a semtex Concussion Calma aí, deixa eu comprar o scavenger Deu, deixou, beleza Beleza, não deu pra trocar Não deu pra trocar a secundária Mas tá valendo E não deu pra ver o meu Ainda não vi o meu Combat Record Já tá aberto É Pô, não dá nem pra trocar o skillstreak ainda Só no 10 Eu nem sei Eu tenho que ver o meu winstreak Se bem que o winloss agora melhorou, né No último episódio a gente ganhou tudo Sim Então, porque eu andei perdendo Ah, a gente não ganhou nenhuma ainda não Você tá louco É, pode crer Finalmente ter um pra jogar já basta comigo Na moral Porque tava foda jogar caralho, velho Eu só tava caindo com o noob Você não tem ideia, Jeff Bom, vamos lá Agora acostumar de novo com a farmácia Uma partidinha eu acho que é o bastante E aí começa o caos Começa o caos Outro mapinha que eu gosto pra caralho de domination, velho Outro caos domination ali no meio Já foi um first blood Já foram três killzinhos Já foram três killzinhos Cadê esses caras, cara? Ah, meu Deus Já foi um counter Já foi um counter, hein Eu morri Ah, errei Errei com o custo Nossa, comandinho dando mole aqui Com a minha queima Esse cara é meu fã, hein Esse cara é meu fã Com a minha queima, comandinho Mas esse mapa os caras são escrotos, né Silence com ghost lá na puta que pariu No meio da neve É, pois é Ih, fama esse Tem um ghost aí, tem um ghost aí na tua frente Roubei Pode roubar que eu tô onando, filho Aqui, aqui não tem como não Cara, eu tô escutando alguém aqui perto, velho Oh, os pipeline então Já que tô ouvindo alguém aí, ó Beija alguém Sair, sair daí Tá um cara atrás de você aí Ah, já teve que botar aquele helicóptero Pode vir, né Ah, não Corro Vai roubar meus pipeline E eu pegando a sicha aqui Porra O cara te matou e pegou, é isso? Aham, acho que sim Puts, eu não vi o cara que te matou Não fui olhar Ah, o cara tá lá Pegaram ele, pegaram ele Eu tava pegando a caixinha E ele me matou Aí, peguei o helicóptero Peguei o helicóptero Vou soltar e ele não solta Alguém nosso soltou o counter Ah, não O cara soltou Nossa, eu vou vazar aqui Opa Nossa, que bala foi essa Opa, opa, opa Famais com supresso Meu filho, aqui Agora ficou bom Não, acabou a bala da minha famais Vou ter que levar nego na pistolinha Caralho O cara ainda me roubou o kill Porra, queria tá de dog agora, hein Ia causar o terror Falei que era só mudar Era só ter a famais Que a coisa mudava, velho De figura Mas geral de second chance, cara Cê tá louco Tá, tá geral de second chance Falei que era só ter a famais Que a coisa mudava de figura Falei pra tu, Jeff Ué, peguei outra famais aqui no chão Ué, outro black, bud Outro black, bud Vou soltar meu cobra agora aqui Vou soltar meu cobra agora aqui Um carinha vindo aqui, ó Dog já? O carinha pegou? E geral de second chance Não morre não O cara de second chance ali Pegaram, pegaram Não, pegaram não Tá ali ainda Tem que terminar flawless, né, velho Tem que terminar flawless, né, velho Tudo bem que não é um placarzão Mas 14-0 já é alguma coisa 15 Opa, cachorro Meu helicóptero me salvou, velho Porra, tô 3 e 3 Ah, mas os caras quitaram Foi só 3 negros Isso é que é foda, né, nego Não aguenta o tranco, né, velho Aí tá todo mundo aqui Mas não tem problema quitar não Eles vão ter que voltar Vão quitar pra onde? Só tem essa sala Eles vão ter que voltar Ou eles param de jogar Ou eles vão ter que voltar Pois é Uma hora eles dão a cara Uma hora eles dão a cara Acabou Foi mal aí, 18-0 Foi só pra te mostrar Quem é que manda na famaz, Jeff Ai, ai Pô, pior que não foi eu que matei, cara Eu matei o cara na Second Chance, né Ah, o cara caído Sacanagem, né, velho Olha lá, eu que matei, ó Uma coisa é justa nesse jogo, velho Second Chance vai pra quem derrubou o cara Na moral Me dá raiva no MW2 Você mata o cara Aí o cara dá aquele tirinho miserável Caindo Vem um teammate e leva teu kill Porra, velho Na moral Isso me dá ódio Ih, bugou a sala Bugou? Como assim? Tá travado aqui na tela Ah não, voltou Voltou, voltou, voltou É que ficou muito tempo parado ali Eu fiquei meio assustado Ih, te bloqueei a MK14 Aí, 18-0 18-0 Peguei dois killzinhos de helicóptero só 16 de gunstreak Já começamos a aquecer Deixa eu ver aqui o meu combat record agora Ó O win-loss tá 1.14 E o kill death ratio tá 1.73 Você só jogou team death match, né? Vê o leaderboard, velho Você tá com 2.37 de Rachel E eu tô com 2 Não, eu tô com 2.37 E você com 2.53 em team death match Caralho, o domination fudeu com a minha vida, velho Porra 2.37 no outro tá 1.70? Caralho Pô, cara, deixa eu fazer o seguinte Deixa eu botar um dog aqui, né? Vai aqui, né? Ah, eu não tenho ponto Esquece, não tem dinheiro Tch Bom, então eu vou ficar jogando de Jogando de Spy Plane Counter e E Ó o outro, botou só 7 ali Os caras tão reconhecendo Ah, velho, ó lá O cara que eu tava com ódio de matar Que tava com a tag LoLz É porque me conhecia mesmo A tag LoLz é a que eu uso, tá ligado? Do Last of Us O cara me conhecia mesmo Mudou pra só 7 Os caras só vê flames Que sabe que sou eu Não tenho jeito É só ver flames que os caras sabem que sou eu É até bom botar UAV, counter UAV que dá XP pra caralho Vou upar rapidinho aqui Abri a minha 74U Ó lá, o cara que tô no outro jogo lá O Cristão Raro Voltou, cara Não tem pra onde ir não, moleque Tem que voltar Então, então Agora aquele killzinho aqui Agora aquele killzinho aqui Pega, pega, pega Hum, pegou hitmark, velho Pegou hitmark Caramba Tem uma bala de doce na cara Valeu, Pedro Louco Valeu por botar a tag me homenageando Opa, opa É, Pedro não é pobre Pobre, louco Ah, é? Nossa, o cara veio aqui atrás de mim já, velho Pode que, é pobre louco, velho Então esse é brother mesmo Esse é dos meus, velho Ai, 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 ai Tomando dano aqui Vaza, vaza Não dá cara, não dá cara Não dá cara, isso Vaza Deixa eu subir aqui Deixa eu subir aqui Naquela camperagem clássica Aquela camperagem clássica Valeu, pobre louco Só mato você na partida Só mato você na partida Pobre louco O cara tá lá no fundo, ó Opa, opa Eu vi, eu vi Calma aí, eu vi você Ah, não, não, não Flash não, flash não É interna, flash, velho Cara, você parece que vai ver Deus, velho Ah, essa flash é muito forte Au, porra, o cara aqui Oh, 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 oh Teamate, ajuda, caralho Granadinha, spot clássico também De granadinha Spot clássico Uhul, spot lane Boa, boa O cara passou correndo aqui já, velho Já tomou, já tomou Vem outro aqui, velho Já foi pro outro lado Slide off hand pro, hein Slide off hand já virou pro Só falta comprar Ah, não, velho Slide off hand já é pro Ah, não, não, não Com puta que pariu Eu errei a mira no cara, velho Tô pior nessa partida 5-3 Já não tô tão bem quanto antes Já mudou as coisas de figura Ai, não me conformo com esse Com a física da granada Eu jogo, penso que vai e não vai Ela morre antes Cai antes, tá vendo? Opa, controle excelente de recoil Pena que Pena que o cara se defendeu Ai, cara tá com a granada Ataca de volta Não deu Não deu Velho, Lightway Marathon É uma nação pura nesse jogo, né, velho Muito bom Como é que o cara virou? O cara tava correndo De repente ele virou Ele sacou do nada que eu tava ali Ai, se fuder, ladrão de bosta Vou camperar, velho Quer falar mais? Opa Ó, tem um ghost Ah, morreu, eu acho Peguei o spy plane aí Pô, caralho Opa, um cara embaixo de mim Um cara embaixo de mim Nossa, veio um por trás Tava pegando dois, velho Até sabia que vinha um por trás Mas aquela, se você ver dois Você fala, ah, vou pegar aí Foda-se, tá ligado? Duh Putz, vou embora Alguém vai pegar esse cara Au, toma esse tornão Toma esse tornão Tornão Ai, morri Ó, o nosso time mandou um counter Boa Pois é, eu parei de pegar Aqui o Streaker Pegando só UAV É bom UAV com counter UAV, velho Dá muito XP, velho Ai Nossa, esse ghost Tá me irritando Esse João aí, velho Esse ghost Tá me irritando Não Morreu pra quem? Morreu pra quem? Morri na direita lá Tem dois Olha, caralho Demorei muito pra jogar uma flash Ah, flash demora, velho Tem que botar a cancunche Que taca muito mais rápido Meu Deus Caralho Quando eu vejo o ghost Eu pego assist Vai dar o cu Apareceu de repente Quando eu falei Opa, me dei bem Vou pegar Aí eu pego assist Não vem me roubar não Arrombado Dois, dois, dois Dois, dois Um ghost Um ghost, dois Nossa, veio outro por trás Vem um maluco lá da casa do caralho Cuidado que ele subiu Cuidado que ele subiu Ah, não creio Me veio por trás Esse cara Eu peguei o cara Mas eu demorei a subir Porque eu tava atacando a granada Vamos dominar essa casa aqui, Jeff É o jeito Casa do meio Vamos dominar essa casa aqui Que é o jeito Escada Na escada Na escada Testo nada Testo nada Ah, não, não, não Ele tá atrás Tá atrás Não tem nada na escada Ih, B-52 Pô, B-52 era bom pra caraca Esse restaurante Pois é Eu só não uso tanto ele Por causa do 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 Blackbird, né Que é o mesmo número Tô subindo pra casa, hein, Jeff Como é que tá aí? Já é, já é Tá dominada por enquanto Mas preciso de isso Depois é rápido Boa, boa, boa Tô com uma caixa, velho Tamo perdendo por 100 Empatamos, empatamos, empatamos Vai subir outro aí O cara tá deitado no chão Ah, não Que isso Ah, o Ghost entrou aqui, velho Vai enfiar o Ghost Nesse teu cu Caralho Ah, não O cara vai pegar meu Carpucket Ah, não Vou lutar pra esse Carpucket Vai, não Peguei ele Peguei ele Peguei ele Pô, era o Ghost Era o Ghost Era Ah, beleza Olha onde a porra do Carpucket O cara tá descendo aí O cara tá descendo aí Vamos morrer Peguei Tava olhando o Carpucket Ah, o cara tá lá na janela O Carpucket é o que? Tá em cima É morta artinha É o Dog, já pensou? Isso aqui dá raiva Pô, perdemos Perdemos Eu fui o Fui o Que o Que o Pariu Ah, não Cara Pô, mas nosso time também não ajudou não, hein E tinha muito Ghost no time deles Ghost com supresso, velho Sim Caralho, os caras tem medo de jogar, né Ai, ai E campeonaram muito na casa Pô, só um negativo no time deles O resto do nosso time aqui Tá que pariu Passamos mal esse jogo Porra Vamos lá Saideira, hein Saideira tem que ser a vitória Um personal best Deixa eu ver aqui que eu abri Challenge Challenge de special e medalhas Peraí meus constructs Vou mudar Blackboard Aqui eu tenho que botar uma semtex, velho Melhor do que frag aqui Essa classe eu corro muito Então é melhor que explodar rápido Ah, vamos lá Vamos ver aqui Aqui eu mudo a secundária Não, se bem que pode ficar com essa secundária aí, velho Pode ficar com a lore Que aí se vier um spy plane eu tenho como derrubar Eu vou tá de Kevin e bota repõe munição Eu tô de spy plane contra spy plane Blackboard Havana Boa O João ensina, ó Se você não sabe, o João ensina Ah, eu tenho que comprar um de Laraful Gente Pro, velho Ai, dá tempo Não, não, falta um challenge ainda Puts Achei que já tinha virado, ainda bem Tem que ferir o cara, recarregar e matar, tá ligado? Aham Isso é bom pra ser a consciência Isso é bom pra ser a consciência Vou começar a jogar de scavenger aqui Ah, eu sou muito retardado O que que você fez? Você acredita que até agora eu não tava jogando com a minha classe custom? Acredito, eu fiz isso ontem Eu só me liguei por causa do Slut of Hand Eu falei, eu não tinha colocado Slut of Hand Eu tô carregando devagar, sim Eu olhei agora e falei, ué Olhei agora e falei, ué Rapaz Ali onde tu morreu Cheguei, levei os três Ah, o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui Pega, 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 por favor Pegaram, boa Ó, tá vindo mais três, tão vindo mais três Não, voltaram, voltaram, voltaram Tão com medo, eles tão com medo de avançar, Jeff Eles tão com medo de avançar, Jeff Já foi um counter Bom, boa Tem um cara aqui em cima, hein Ah, não, tá embaixo Nossa, peguei assist Tô de comando já, já mudei de arma Pô, comando é uma arminha daquelas que dá tesão, né, véi Ui Pô, agora sim, tá de lá no Ferrand, cara Que diferença, véi É Pô, eu também já dei esse mole, véi Chega da raiva, véi, na moral Um cara away, eu acho Tá na fonte, tá na fonte Pô, tá caro um jammer aí Ah, vou derrubar o jammer do cara Só achar Au, 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 aí Fica procurando Caralho, fica procurando jammer mesmo Só sete Ah lá, tá lá o counter do cara lá Ai, tá aqui a granada Aí, derrubei o jammer do malandro Beleza Na fonte Fica ligado, hein Ah, é Nossa, olha o pobre louco agora Antes eu só matava ele Agora ele só me mata Eu morri porque eu pensei que o cara tava away Falei, ah, vou ignorar que o cara lá no fundo do mapa Oh, que granada linda Caralho, morri pra ele de novo Esse arrombado Ignorei o cara no fundo do mapa Achando que ele tava away Caraca, é muito rápido Muito rápido Eu já vou carregar Dual mag com os laróis É OP, é OP, na moral Ah, agora eu só morro pro carinha, véi Os caras soltaram outro jammer Eu também tenho jammer Vou derrubar o deles Ah, morri, cara Derrubei o deles, derrubei o deles Corre, draw shot Meu Deus Peguei, eu peguei, eu peguei Tá subestimando os caras Os caras são fãs do só set, né, véi Sacar que os caras não são um bobo não, né Sacar que os caras não tão de bobeira Trai, Claymore Vai dar o cu, Luca de merda Que isso Que jogada que eu fiz agora Ah, não Enfield com a COG Porra, não sabe montar a roda Tô falando, velho Que esses caras não sabem montar a classe, véi Eu tô falando que esses caras não sabem montar a classe, véi Caraca, vou voltar a fazer vídeo Como montar a classe para jogar, não? Eu te avisei, eu te avisei Faz lá, participe do, participe do RTC dos só 7 Monte a classe X Fazer o telecurso 2000 do COD, véi Aí peguei outro counter aqui, outro UAV Só tá tenso Só tá tenso pra Peguei um cara no fundo do mapa Pegar o Blackboard Ah, dois atirando junto O cara querendo derrubar o nosso Spy Planner no fundo do mapa Que dó dele Que pariu, tá foda pra pegar o Blackboard aqui Tá foda pra pegar o Blackboard Meu Deus, tô caçando um cara no mapa e não vou matar Alguém vai matar ele Meu Deus, eu matei Aí ele me matou Ah, não Fui no final do mapa pegar o cara Ah, Ghost, quer apostar? Olha lá Enfia no Ghost no cu Ih, fala mais Ghost Lembra do papo na época de B1 que o nego falava que a arma a Gold dava mais dano? Você lembra desse papo? Eu me enchi o saco porque a arma a Gold dava mais dano, mano Ah, eu juro que era pra eu ter te matado, velho Eu juro, você ficou muito fraco Tá calma Aí, um Cush no Bounce ali Nossa, deixei o cara fraquinho, Jeff Boa, tem outro, tem outro Eu morri, pô Entrou um cara aí, entrou um cara aí, entrou um cara aí Uh, pega Ih, o counter dos cara, tem que derrubar esse counter logo Opa, vi você, tio Eu vi você Eu vi você também Quero derrubar o counter dos cara, velho, mas eu tô num lugar horrível Ih, eu fui pego por trás aqui Opa, peguei Agora que eu vi do lugar bom, já não tem mais o counter Ah, não, eu morri, cara Eu ia pegar um counter Também tô pra pegar um counterzinho aqui Anime RC Boa, ultimate levou o cara Os caras tão nascendo aqui Os caras tão nascendo aqui, tem um ghostzinho ali de merda Tem um ghostzinho ali de merda Olha o Stick pegando o cara, olha o Stick pegando o cara Eu avisei que a Stick ia pegar o cara Eu ia morrer, velho Ó, peguei o ghostzinho de merda ali, ó, agora A noção, olha a noção É muita noção de Spy Plane, fala tu Essa foi boa, essa foi boa Eu vi o cara entrando no corredor, falei Ah, vai dançar Aí pra fechar o dia Com um KD de 2.22, Jeff Pô, cara E o seu ficou 2.11 ainda Aí, mais que o Stick, tá vendo? Bota UAV, counter UAV Pega que o Stick abangu nessa porra Bom, vamos encerrar o episódio de hoje Deixa eu dar uma olhada como é que ficou o meu KD no fim das contas Combat record 1.13, hein? Win-loss, hein? Acho que diminuiu, hein? Tem que tomar cuidado pra não passar vergonha Que eu já tô no 11 já, hein? Vou te pegar, hein? Olha aí, olha aí, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vai ficar me vanderpando, né? Meu KD tá 1.73 Eu acho que não mudou o meu kill death ratio Então tá valendo A minha arminha preferida tá sendo a Enfield por enquanto Ah, moleque! É isso, galera! Vamos terminar o episódio de hoje por aqui Daqui a pouco tem mais Amanhã no mesmo horário No mesmo bate canal, hein? Fica ligado! Tá bom! Tá bom! Tchau! 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 Obrigado.